Olá pessoal, eu sou o Wilbash aqui. Bem, nossa disciplina até o momento, a gente iniciou fazendo uma grande recapitulação do conteúdo de Geometria Analítica a nível de ensino médio. E nós iremos agora entrar no estudo da Geometria Analítica com tratamento vetorial. Ou seja, iremos estudar a Geometria Analítica, tanto no plano como no espaço, por meio de vetores. Beleza? Então, eu peço que vocês tenham muita atenção nessa segunda parte da disciplina. Beleza? E vamos lá. Para falarmos aqui de vetores, eu vou iniciar falando de reta orientada. Uma reta orientada é uma reta em que se adota um sentido de percurso. Então, aqui perceba que eu coloquei aqui um exemplo, essa reta que eu estou chamando de reta R. E veja que adotou-se aqui esse sentido de percurso dela. Esse sentido, a gente diz que seria o sentido positivo, uma vez que foi adotado aqui. E o sentido oposto seria o sentido negativo. Beleza? Então, o que que acontece? Uma reta orientada, quando você tem uma reta e você dá um sentido para ela, ela passa a receber um nome especial. Ela é denominada de eixo. Bacana? Então, por exemplo, quando a gente estava trabalhando ali, nesse momento inicial da disciplina, o plano cartesiano, você percebe que existem dois eixos. Aquele eixozinho, o eixo das abcissas e o eixo das ordenadas. Então, veja que adota-se um sentido positivo e um sentido negativo. Não é verdade? Beleza? Então, vamos falar agora do que que seria um segmento orientado. Agora, não uma reta orientada, mas um segmento orientado. O segmento orientado, ele é determinado por um par ordenado de pontos. Beleza? O primeiro ponto é chamado de origem e o segundo ponto é chamado de extremidade. Aqui, no caso, eu coloquei um exemplo de segmento orientado. A origem dele, eu estou adotando como ponto A. E a extremidade desse segmento orientado, eu estou adotando como ponto B. Beleza? Ele trata-se de um segmento orientado porque adotou, se não, um sentido de orientação. Que está aqui de A para B. Beleza? Então, aqui nós temos um segmento orientado. Tá legal, pessoal? É porque vocês seguem não é um vetor, não? Calma, não fique agudinhado, não, que a gente vai já falar do que seria o vetor. Então, o que que acontece? O que que seria um segmento nulo? Um segmento nulo, um segmento nulo, quando a extremidade, ela coincide, né? Ela vai coincidir com quem? Com a origem. Obviamente que aí nós teríamos um segmento orientado nulo. Beleza? Então, a gente vai adotar assim, ó. Se AB é um segmento orientado, o segmento BA é o oposto de AB. Obviamente que o que é a origem passou a ser extremidade e vice-versa, né? Então, se você tem aqui, né, um segmento orientado a AB. Obviamente que se você for escrever BA, vai ter a mesma direção, né? Porém, o sentido contrário. Tá legal? Veja que a origem passa a ser agora o ponto B. Beleza? O que que seria a medida de um segmento? A medida de um segmento é quando é fixado uma... Quando você adota uma unidade de comprimento, a cada segmento orientado pode se associar a um valor, uma medida, né? Um número real, um número negativo. E essa medida do segmento, ela sempre é em relação a uma unidade que é adotada. Beleza? Então, o que que acontece? Um segmento orientado, ele tem como seu comprimento, obviamente, um valor, tá? Um valor, né? Como sendo um número real. Então, ele é como se fosse, não, é a medida do segmento. E esse comprimento, em especial, ele recebe um nome, que é chamado de módulo. Então, o que que é um módulo de um segmento orientado? Nada mais é do que o seu comprimento, não é? A partir de uma unidade de referência. Beleza? É... A gente vai combinar o seguinte. Quando a gente for falar de comprimento de um segmento, eu vou denotar com a barrinha em cima. Combinado? Beleza? Beleza? Então, lembre aí. Se eu botar só o segmento, eu vou botar assim. AB. Então, é o segmento AB. Agora, se eu botar AB com a barra em cima, é o quê? É a medida do comprimento AB. Beleza? Então, eu estou colocando para você aqui, ó, um exemplo de segmento orientado, de origem A e extremidade em B. Ele tem a sua orientaçãozinha aqui, né? E aqui adotou-se, né? E aqui adotou-se, né? Como o valor de referência, tá? Este comprimentozinho aqui, que a gente está chamando ele de U. O que que acontece? Esse segmento orientado AB, obviamente, se a gente for contar, né? Ele teria quantas unidades U aqui, né? Ele teria ao todo 5 unidades U. Então, a gente diz que o módulo desse segmento AB, o comprimento, tá? Do segmento AB, do segmento orientado AB, seria o quê? 5 unidades. Beleza? Ok? E eu quero que vocês lembrem, com uma observação, que um segmento nulo, né? Que é quando a origem coincide com a extremidade, o seu comprimento é zero. Vamos adotar como sendo zero. Beleza? Outro fato interessante é o seguinte. Se você tem um segmento orientado AB e tem um segmento orientado BA, né? O que que você lembra da explicação do Aguadinho? Que mudou-se apenas o sentido de orientação. Porém, o comprimento dos dois, né? É igual. Bacaninha? Então, ó, deixo pra vocês essa observação aqui. Beleza? O que é importante você lembrar, né? Sobre segmentos orientados, é que, obviamente, todo segmento orientado, ele possui uma direção, né? Beleza? E possui também um sentido, né? Mas como é que a gente sabe que... Como é que a gente poderia definir melhor quando é que dois segmentos possuem a mesma direção? Ora, eu tô colocando aqui essas ilustrações aqui embaixo. Eu coloquei um segmento orientado aqui AB, tá? Origem A, extremidade em B. E veja que tem um segmento orientado aqui, ó, CD. Então, nós observamos o seguinte, que uma reta suporte, uma reta suporte é uma reta imaginária, né? Que passe pelo segmento orientado AB, essa reta aqui, que vamos chamar ela de reta R. Se ela for paralela à reta suporte, que passa pelo segmento orientado CD, vamos chamar aqui de reta S. Então, o que eu posso concluir em relação a esses dois segmentos orientados aqui? Obviamente que eles vão possuir o que? A mesma direção, beleza? Então, aqui no caso, o segmento orientado AB, ele possui a mesma direção do segmento orientado CD, beleza? Nesse exemplo 1 aqui, tá? Beleza? E aqui, ó, eu tenho um outro exemplo em que os segmentos orientados, eles possuem a mesma direção, né? Veja aqui a reta suporte, que passa pelo segmento orientado AB, ela tá sendo aqui, ó, paralela à reta suporte que passa pelo segmento orientado CD, ok? Estão sendo paralelas. Ah, professor, mas os sentidos são diferentes. Sim, mas nós estamos aqui estudando, por enquanto, a direção. Então, perceba que o segmento orientado AB, ele tem a mesma direção do segmento orientado CD. Bacaninha? Ok? Eu coloquei uma observação aqui que diz o seguinte. Só se pode comparar os sentidos de dois segmentos orientados se eles têm a mesma direção. Obviamente que não tem como você comparar sentidos, né? Estudar os sentidos de dois segmentos, né? Se eles não possuírem a mesma direção. Outra observação é que dois segmentos orientados opostos, obviamente que eles devem ter o quê? Eles têm sentidos contrários, né? E aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui em cima de um segmento orientado AB que está tendo a mesma direção do segmento orientado CD, não é? Porém, observe que o segmento orientado AB, ele possui, além da mesma direção de CD, ele possui o mesmo sentido, não é? Beleza? Ó, o segmento orientado AB, ele tem a origem em A, extremidade em B. O segmento orientado CD tem a origem em C, extremidade em B, não é? Eles possuem a mesma direção, porque, inclusive, a reta suporte de AB é a mesma reta suporte de CD. Então, eles possuem a mesma direção, né? Aqui, no caso de baixo, nesse outro exemplo aqui, tá? Eu estou colocando aqui para você dois segmentos orientados, o AB e o CD, tendo a mesma direção, porém, sentidos opostos. Beleza? Ok? Então, direção, gente, é uma coisa totalmente diferente de sentido. Tá legal? Quando a gente falar em direção, você pensa logo em uma reta suporte que passa pelo segmento orientado. Tá legal? Professor, mas o senhor ainda não falou de vetor. Tenha calma que a gente está estabelecendo aqui uma construção para você entender bem a definição do que vem a ser um vetor. Já que entendemos a noção do que vem a ser um segmento orientado, nós vamos colocar aqui a definição do que vem a ser segmentos equipolentes, tá? Então, definição. Quando é que dois segmentos orientados, AB e CD, são equipolentes? Eles são equipolentes quando eles possuírem a mesma direção, ó, o mesmo sentido, e além disso, eles possuírem o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo módulo. Ah, professor, então, toda vez que eu tiver segmentos orientados que têm esses três elementos, mesma direção, mesmo comprimento, desculpa, mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, os dois segmentos orientados, eles recebem uma classificação. Eles são chamados de quê? De segmentos equipolentes. Combinado? Beleza? É um nome chique, né? Equipolentes, tá? Então, quando é que dois segmentos orientados são equipolentes? São, é quando eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, beleza? E eu coloquei aqui debaixo o seguinte, ó, se os segmentos AB e CD, né, segmentos orientados, se eles não pertencem a uma mesma reta, né, para que AB seja equipolente a CD, é necessário que o segmento orientado a CD, é necessário que o segmento orientado a AB seja paralelo a... Aqui eu acho que eu errei, tá? Mas aí é melhor colocar aqui a figura. Para que o AB seja equipolente a CD, eu botei bem aqui, ó, veja aqui, ó, segmento orientado a AB, tá? Para que ele seja equipolente a CD, é necessário que o segmento AC, né, seja paralelo ao segmento BB. Combinado? Ok? Então veja que quando a gente tem, né, dois segmentos orientados equipolentes, eles formam, né, se a gente for ligar aqui, né, origem com origem, né, extremidade com extremidade, como eu estou fazendo aqui, ó, eles vão formar uma figurazinha que nós já conhecemos, né, eles vão formar o quê? Um paralelogramo. Beleza? Ok? Detalhe, esses dois segmentos equipolentes aí, né, esses dois segmentos orientados, eles não estão, né, numa mesma reta suporte, tá legal? Diferente deste outro caso aqui, ó. Perceba que aqui os segmentos equipolentes estão numa mesma reta suporte. Eles possuem, né, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, né, mesmo comprimento. Já que os segmentos, né, orientados aqui, eles não estão numa mesma reta suporte, porém, são equipolentes. Eles possuem mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, ou seja, mesmo módulo, né? Então, no caso deles não estarem numa mesma reta suporte, quando a gente ligar, né, origem de um com a origem do outro, extremidade de um com a extremidade do outro, nós iremos formar o quê? Um paralelogramo. Beleza? Ok? E aí eu deixo duas observações aqui, ó. Dois segmentos nulos são sempre equipolentes, obviamente, né? E o que que acontece? Nós iremos usar essa simbologia desse tio aqui embaixo, ó, pra denotar que o segmento AB, o segmento orientado da B, ele é equipolente ao segmento orientado de CD, tá legal? Então, esse tio, pra gente, vai representar o quê? Equipolência, tá? Ou seja, que o primeiro segmento é equipolente ao segundo. Beleza? Lembrando, quando é que dois segmentos orientados são equipolentes? Quando possui mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, tá legal? Então, da equipolência de segmentos orientados, é... acarreta aqui algumas propriedades, né? Obviamente que se eu tiver um segmento orientado a B, né, ele... ele é, né, equipolente a BA, tá certo? É... não é nem BA, gente, é AB mesmo, tá? Aqui não é BA, não, porque se fosse BA, teria sentido diferente, né? Na verdade. Então, tipo o seguinte, o que que eu tô falando aqui? É uma propriedade reflexiva, tá? Ou seja, todo segmento é equipolente a ele mesmo. Então, ó, o segmento AB, ele é equipolente a ele próprio. Tá legal? Beleza? Aí eu tô colocando aqui uma segunda propriedade. Se o segmento orientado a B é equipolente ao segmento CD, então eu posso dizer que CD é equipolente a B. O nome dessa propriedade é a propriedade simétrica. Bacana? Então, falamos aqui da propriedade reflexiva, da simétrica, e vamos falar aqui da propriedade transitiva, tá? Se eu tenho o segmento AB orientado sendo equipolente com o segmento CD, e por sua vez o segmento CD sendo equipolente a outro segmento, que no caso é o EF, então essa propriedade de equipolência, ela transita, tá? O primeiro segmento, o AB, ele vai ser equipolente ao último aqui, ao EF, beleza? Então essa é a propriedade que nós chamamos de propriedade transitiva. Tá legal? Ok? Aí temos uma quarta propriedade que diz o seguinte, dado um segmento orientado a B e um ponto C, então existe um único ponto B, tal que o segmento orientado a B vai ser equipolente ao segmento CD. Professor, não entendi, ilustre aí pra mim. Olha só. Então imagina aqui, ó. Eu vou construir pra você aqui, ó, um segmento, tá? Orientado a B. Tá? O que ele tá dizendo aqui nessa propriedade? Se você tem um segmento orientado a B, né? E tem, ao mesmo tempo, um ponto C, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que existe um pontinho B, tá? Vai existir um pontinho B, de tal forma que, ao construir o segmento orientado CD, o carinha aí, ó, o CD, ele vai ser equipolente ao AB, tá? Então ele tá garantindo o seguinte, ó, que se o ponto C for diferente, não é, do AB, eu posso construir um segmento orientado, né? Equipolente ao segmento inicial. Bacana? Beleza? Então essas são as propriedades, gente, de equipolência. Legal? Eu nunca tinha visto isso, né? Mas tá vendo agora, tá aprendendo, que bom, né? Então o que que são os segmentos equipolentes? São segmentos orientados que possuem mesma direção, mesmo módulo, não é, e mesmo sentido. Beleza? E aí, enfim, já que vocês já devem ter aprendido o que que são segmentos equipolentes, né? Então dá pra se perceber que quando a gente fala de segmentos equipolentes, existe uma infinidade de segmentos equipolentes entre si, não é verdade? Por exemplo aqui, ó, eu tô colocando um segmento orientado aqui, ó, AB, né? E eu sei que existe uma infinidade de outros segmentos, né? Aqui no caso eu tô chamando de CD, esse aqui eu tô chamando de EF, tá? Então existe uma infinidade de outros segmentos que são equipolentes, né? Ao AB. Vocês concordam comigo? Na verdade? Então o que que seria um vetor? Um vetor, gente, ele nada mais é, gente, do que um cara que é um representante, tá? De toda essa galera que é equipolente entre si, beleza? Então, ó, um vetor, ele é determinado por um segmento orientado a AB, né? E ele é um conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a ele. Ao invés de olhar pra todos os ex, eu tomo somente um representante. Aí esse carinha aí, ó, eu tô chamando ele aqui, não sei se dá pra ver, de Vzinho, né? Um V com uma setinha em cima, tá legal? Vetor V, bacana? Então o que que é um vetor? Um vetor ele nada mais é, né, do que? Do que um representante de um conjunto de segmentos, né, orientados, equipolentes entre si, beleza? Tá legal? Então, por exemplo, esse vetorzinho bem aqui, que eu construí aqui, ó, vamos chamar de vetor I. Esse vetorzinho que eu construí aqui, o vetor I, o que que acontece? Ele é um representante, não é, de todos os segmentos orientados, né, que possuem mesma direção do que ele, né, mesmo sentido e mesmo comprimento, né? Então o I, ele representa, né, um conjunto de segmentos, né, orientados que são o quê? Equipolentes entre si, beleza? Deu pra entender a definição de vetor? Bacaninha? Então, um vetor ele nada mais é do que um representante, né, de um conjunto de segmentos orientados equipolentes. Bacaninha? Beleza? Mas pra se construir um vetor, eu preciso ter uma referência, né? Então aqui, no caso, a referência foi quem? Foi o segmento orientado a B, né, desse nosso exemplo. Passar adiante. Então eu coloquei assim, ó, se indicarmos por Vzinho, esse conjunto, né, simbolicamente podemos escrever o quê? Que Vzinho, que é o vetor V, o que que ele é? Ele é um segmento orientado XY, de tal forma que esse, né, esse segmento orientado qualquer XY, tem que ser equipolente ao segmento tomado como referência, né, ao segmento orientado tomado como referência, que é o segmento AB. Beleza? Ok? O XY aqui, no caso do conjunto, ele representa um elemento qualquer. Tá certo? Então, como é que eu posso representar o vetor, professor? Os vetores podem ser representados assim, ó, por meio de uma letrinha minúscula, contrassinho em cima, né, vetor V, né, eu posso, né, escrever o vetor a partir da sua origem e extremidade, colocar a setinha em cima, né, beleza? AB, vetor AB, né, e posso escrever, ó, aqui eu tenho que colocar como observação, tá? A gente pode escrever um vetor por meio da diferença, né, da posição, né, de dois pontos aí, né, ponto B menos A. Tá legal? Uma outra forma de representar. Viu? Então, ó, quais são as características de um vetorzinho V, né? As características de um vetorzinho V, né, ela é igual às características dos seus representantes, seus representantes, não são os segmentos equivalentes, né? São os segmentos que possuem o quê? Módulo, direção, e possuem o quê? Sentido, beleza? E aí eu chamo a atenção de vocês para os seguintes fracos, né, vetores iguais, quando é que dois vetores são iguais? Ora, dois vetores AB e CD, eles são iguais se somente si, o que deve acontecer? O segmento orientado AB, ele tem que ser equivalente ao segmento orientado CD, obviamente, né, não? Então, para dois vetores serem iguais, né, os segmentos equipolentes que os determinam, né, os segmentos orientados que os determinam, eles devem ser equipolentes, ou seja, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, beleza? O vetor nulo, os segmentos nulos são equipolentes entre si, tá? Logo, determinam um único vetor, chamado de vetor nulo, ou um vetorzinho chamado de vetor zero. O vetor nulo, ele vai ser representado assim, ó, meu povo, com o zero e a setinha de cinco, beleza? Então, aqui vai representar o quê? Um vetor nulo, ou seja, a origem coincide, né, com a extremidade, beleza? Então, todo o segmento orientado nulo, né, eles são equipolentes entre si, logo, eles representam um único vetor, e esse vetor é chamado de vetor nulo, vetor zero, beleza? O que que são vetores opostos? E se eu tiver um vetorzinho v, que ele é, né, obtido a partir do vetorzinho ab, né, tá legal? O vetor ab, obviamente, que ele é obtido a partir de um segmento orientado, né, com a origem a extremidade entre b. Então, o que que acontece? O vetor da, veja que mudou, né, ele é o oposto de ab, indica-se por menos ab, ou por menos v, né, então, o que que mudou aqui? O que mudou é o seguinte, a gente for pensar lá, lá, né, pegando a noção de segmento orientado. O vetor v, né, ele é um representante dos segmentos orientados, que são equipolentes, a quem? A a b, né, ao vetor a b. obviamente, que quando a gente tem o vetor ba, eu estou preservando a direção, o comprimento está sendo o mesmo, porém, está se mudando o que? O sentido, beleza? Então, o ba, ele é chamado de vetor oposto, tá, de ab. Isso, a gente representa assim, o ba, né, ele é menos ab, ou seja, menos v. Então, deixa eu botar aqui, vetor ba, na realidade, ele é o que? Ele é o oposto do vetor ab. Tá legal? Beleza? Então, essa simbologia aqui é importante, tá, gente? Esse menosinho na frente do vetor, ele indica que ele é o oposto desse carinha que vem depois. Beleza? Ok? Então, vamos lá. O que que seria um vetor unitário? Ora, um vetor unitário é um vetor que o comprimento dele é 1, ou seja, o seu módulo é 1, tá? Então, ó, aqui essas barrinhas verticais aqui, tá? O vetor tá dentro, elas vão representar pra gente o quê? Módulo do vetor, beleza? Então, todo vetor que o seu comprimento é 1, ele é chamado de vetor unitário. Bacana? E aí, vamos falar de um carinha muito especial, que é esse cidadão aqui, ó, o verso. Olha só, tem um R mesmo, viu? Não tô falando errado, não. Verso. Professor, o que é um verso? um versor, ele nada mais é, gente, do que um vetorzinho, tá? Que ele é obtido a partir de um vetor original, tá legal? Mas ele possui algumas peculiaridades, tá? Vamos dizer assim. Então, ó, o versor de um vetor V, vetor V não nulo, ele é o vetor unitário, de mesma direção, e sentido de V. Então, pra ilustrar, eu coloquei aqui essa figura, tá? Então, perceba que eu tenho aqui o vetor V, tá vendo aqui, ó? Se você for ver aqui, ele tá tendo quantas unidades, né, no seu comprimento? Ele tá tendo três unidades de comprimento, né? O vetor V, né? O módulo de V aqui, tá sendo igual a três, né? O que que acontece? O que que é o versor do vetor V? O versor do vetor V tem nada mais é do que um vetorzinho, né, unitário, tá? Que possui a mesma direção e o mesmo sentido de V. Então, aqui no caso, o 1, o 1 aqui, não sei se dá pra ver, tá? Esse vetorzinho aqui, ó, o nome dele tá sendo o quê? O 1. Então, esse 1 aqui, ele é o quê? Ele é o versor, tá? O versor, do vetor V. Então, ele é obtido, não é? Ele nada mais é do que um vetorzinho, não é? Que tem uma unidade, porém, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V. Tá legal? Veja que esse U2 que tá aqui debaixo, ele tá sendo o oposto, não é, ó? O U2 é o que tá aqui debaixo, ó. Esse vetorzinho aí, ó, U2, ele tá sendo quem? O oposto de quem? Do versor, não é? Beleza? Então, ele é menos o 1. Tá legal? Ok? Então, ó, um versor, ele nada mais é do que um vetor unitário que possui a mesma direção e o mesmo sentido de um vetorzinho de referência. Aqui, no caso, a referência tá sendo, né, o vetor V. Beleza? Ok? Aí, vamos falar de vetores colineares. Quando é que vetores são ditos colineares? Os vetores são ditos colineares quando eles possuem, tá? A mesma direção. Beleza? Ok? Eles são ditos colineares. Ou seja, obviamente, se a gente for traçar as retas suportes dele, então elas serão coincidentes ou paralelas. Veja só, o vetor U aqui, no caso, U, que é esse vetor aqui, o AB, tá? E o vetor V, que é o vetorzinho, né, CD, eles possuem a mesma direção. Por quê? Porque existe uma reta que tá passando, não é? Ela é suporte a ambos eles, né? Então, aqui é o primeiro caso, tá? As retas suporte dos dois, elas estão sendo o quê? Coincidentes. Porém, pode acontecer, não é? De você ter, né, as retas suportes, o quê aqui, ó? Deixa eu chamar aqui de reta R. E aqui de reta S. Perceba que a reta R tá sendo paralela à reta S, tá? Então, pode acontecer da reta R ser paralela à reta S. Obviamente, né, que eles estão tendo também a mesma direção. Tá legal? Beleza? Ok? Então, ó, dois vetores são discos colineários que tiverem a mesma direção. Bacaninha. Ok? Vamos falar agora, aqui, ó, o seguinte. O que que seriam vetores coloanares, tá? O que que seriam vetores coloanares? Não corre aqui, tá? Mas a ideia aqui é de falar de vetores. Aqui, ó. Vetores coloanares. Tá? Eu tô colocando pra você aqui três vetores. O vetor U, o vetor V e o vetor W, tá? Então, perceba aqui o seguinte. Os vetores V, U e W eles possuíram representantes, né, segmentos orientados A, B, C, D e A, F. E se esses segmentos, né, de referência aí estiverem no mesmo plano, ou seja, se existir um plano que passa simultaneamente, né, por representantes desses vetores e eles conterem no mesmo plano, então, eles são chamados de vetores copoanares. Fechado? Beleza? Vamos falar aqui o seguinte. Que três vetores eles podem ou não serem copoanares, né? Aqui nesse primeiro exemplo eu coloquei uma ilustração de que de quando eles são, né, copoanares. Perceba que o vetor 1, o vetor V e o vetor W tá existindo um plano, né, que contém eles três. Porém, aqui no outro exemplo perceba que quando a gente olha pro vetor 1, o vetor V e o vetor W veja que o vetor W ele não está no mesmo plano. Aqui no caso o plano pi, né, do vetor U e do vetor V. Então, né, três vetores eles podem ser copoanares ou não, né? Beleza? Então, se eles não forem copoanares, né, obviamente que não existirá um único plano que vai conter, né, os três. Beleza? Aí vamos falar agora aqui, galerinha, da adição de vetores, né, desculpa, da operações, né, com vetores. E aí a primeira operação que nós vamos falar é da adição. Beleza? Eu estou colocando para vocês aqui, né, sejam os vetores U e V representados pelos segmentos orientados AB e BC na figura abaixo, tá? Observe que os pontos A e C determinam o vetor S que é, por definição, a soma dos vetores U e V, isto é, o S é U somado com V. Deixa eu ilustrar aqui, ó. Inicialmente, imagina aqui, você tendo o vetor U com origem A e extremidade em B. E aí, a gente pegou um outro vetor, um vetor V, tá? com origem em B e extremidade em C. A definição de soma nos diz o seguinte, que vai ser o vetor que terá a origem, né, no primeiro vetor, no primeiro vetor, tá? E a extremidade no último. Beleza? Então, esse carinha aqui, o S, ele é chamado de vetor soma. Bacaninha? Então, assim, como a gente tem o vetor soma, existe também o vetor diferença. O vetor diferença, ele vem da noção de oposto, que a gente já comentou aqui durante a aula, tá? Mas antes, eu vou colocar pra vocês aqui as operações, as propriedades, né, da adição de vetores. A adição de vetores, ela possui a propriedade contativa, ou seja, se você pegar um vetor U e somar com um vetor V, é a mesma coisa de pegar um vetor V e somar com um vetor U, tá? Propriedade associativa, dê uma olhada, vetor U mais V mais W. Veja que se eu associar a primeira soma de U com V, né, pra depois somar com W, é a mesma coisa de somar primeiramente o V com W pra depois somar com U, beleza? Essa é a propriedade associativa da adição de vetores, né? Outra coisinha, existe um carinha que é o vetor nulo, né, que, obviamente, se eu pegar qualquer vetor V e somar com ele, o resultado é o próprio vetor V. Bacana? Então, o vetor nulo, né? Beleza? Então, assim como existe o vetor nulo, né, existe também a ideia do vetor oposto, que a gente até já comentou, né? Então, se eu tiver um vetorzinho V, obviamente que ele tem um oposto a ele. E esse oposto, ele vai ser denotado assim, ó, menos V, tá legal? Obviamente que quando eu somar o V com o seu oposto, obviamente que o resultado vai ser quem? Vai ser o vetor nulo. Combinado? Ok. O que seria a diferença entre dois vetores? Imagina aqui, ó, eu tenho um vetor U, aqui, ó, ou aqui, ó, o vetor U, e tenho aqui o vetor V, né? Ó, o vetor U, ele é obtido a partir, não é, do segmento orientado a B, né? O vetor V, ele é o carinha que representa, né, o segmento orientado BB. O vetor soma, já vimos que ele vai ligar a origem do primeiro com a continuidade do último. Na verdade, esse aqui é o vetor soma. Mas, professor, e qual vai ser o vetor diferença? Tá legal? Qual vai ser o vetor diferença? Ora, imagine que eu tivesse interessado em fazer a diferença, desculpa, né, o vetor diferença, né, de U com V. O que que acontece? Aqui, à direita, você tá vendo o vetor U, e perceba que aqui, ó, na figura, a gente colocou o oposto de V, ou seja, o vetor quem? DB, tá vendo? Então, se eu fosse fazer, né, a soma de U com menos V, o vetor diferença, aí, vai ficar sendo essa diagonal aqui, ó, do paralelogramo. Bacana? Beleza? Ok? Aí, ó, continuando a nossa fala sobre as operações com vetores, a gente vai falar agora da multiplicação, tá? De um número real por um vetor, beleza? Então, imagine que você tenha um vetor V no nulo, tá? E que você tenha um número real K também diferente de zero, tá? O produto de um número real por um vetor, ele pode ser representado assim, ó. Obviamente que se eu pego um número e multiplico por um vetor, obviamente que eu encontro um novo vetor, tá? O novo vetor, eu tô representando aqui um vetor P, tá certo? Como é que ele tá sendo calculado? Ele tá sendo o número K vezes, né, o vetor V, beleza? Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que se eu tiver um vetor, eu posso multiplicar ele por um número. Eu posso ter um número e multiplicar por ele, né? Pode, pode. Mas aí você vai obter um novo vetor. Esse novo vetor que você vai obter, ele vai ter a mesma direção do vetor inicial, tá? Beleza? E, professor, vai ter o mesmo sentido, aí vai depender. Vai depender se o número que você multiplicou, se ele é um número positivo ou se ele é um número negativo, tá? Se for um número positivo, ele vai ter a mesma direção. Então, aí, se for um número negativo, desculpa, vai ter a mesma direção, né, e mesmo sentido. Agora, se você multiplicar por um número negativo, vai ter a mesma direção e sentido oposto. Beleza? Ok? Tá legal? Então, lembre-se, se eu pegar um número e multiplicar por um vetor, eu vou obter um novo vetor. o novo vetor, ele vai ter a mesma direção, né? Se o número for positivo, o novo vetor vai ter também o mesmo sentido. Agora, se o número for negativo, o novo vetor vai ter um sentido oposto ao do vetor inicial. Beleza? Deixa eu só ilustrar aqui, ó. Imagina que eu tivesse aqui um vetorzinho aqui, um vetor V, né? E eu fosse multiplicar o V por 3, né? Por menos 3. O que que aconteceria? Eu ia obter um novo vetor, né? Que teria a mesma direção do vetor V. Como eu tô multiplicando por menos 3, veja que o comprimento, né, do novo vetor, esse vetor produto que eu acabei de obter, ele é 3 vezes o comprimento do vetor inicial. Não é verdade? Como eu multipliquei por menos 3, o que que vai acontecer com o sentido? Ele vai mudar. Né? Apesar da direção permanecer a mesma, aqui, ó, porque ele é paralelo, não é, o carinha lá, o sentido mudou porque eu multipliquei por um número negativo. Combinado? Beleza? Ok? E aí, passando mais adiante, eu tô colocando pra você aqui um exemplo, Eu tô colocando aqui um vetor V e eu tô multiplicando o vetor V por 2. O que que vai acontecer? Eu vou obter um novo vetor aqui, o vetor produto, tá? Vou chamar de P. Obviamente que esse novo vetor, ele vai ter que possuir a mesma direção do vetor V, ó. Veja, ele tem a mesma direção, né? Não é verdade? Tem o mesmo sentido? Tem, porque eu multipliquei por um número positivo, tá? Tem o mesmo comprimento? Não, o comprimento dobrou. Tá legal? Beleza? Então, ó, nesse primeiro exemplo é quando eu pego um vetor e multiplico por um número positivo. Dê uma olhada nesse outro exemplo. eu tô pegando o vetor V e tô multiplicando por um número negativo agora, ó. Tá vendo o vetor V aqui, ó? Multipliquei por menos 3. O que que vai acontecer? A direção aqui, ó, ela permanece a mesma. A direção, ó. É a mesma direção da reta suporte lá dele, ó. Tá vendo, ó? Permanece a mesma. O que mudou? Como eu multipliquei por um número negativo, inverteu-se o sentido, né? O comprimento foi multiplicado por 3, né? Triplicou. Tá legal? Beleza? Só pra ilustrar, viu, gente? E aí eu coloquei pra vocês aqui algumas observações, né? Se você pegar um vetor e multiplicar por 0, você vai obter um novo vetor. Só que o novo vetor vai ser quem? Vai ser o vetor nulo. Combinado? Então, se você também pegar um número e multiplicar pelo vetor nulo, você obtém um novo vetor. E esse novo vetor também é um vetor nulo. Beleza? Ok? Então, ó, qualquer vetor multiplicado por 0 resulta em um vetor nulo. Beleza? Ok? Segunda observação. Eu botei aqui, ó, dados os dois vetores, u e v colineares, né? Obviamente, se são colineares, possuem a mesma direção, né? Sempre existe um k pertencente ao reais, né? Tal que o u vai ser escrito como sendo o v multiplicado por algum número. Então, essa observação está me dizendo o seguinte. Se você possui dois vetores colineares, né? Um vetor, ele é obtido a partir da multiplicação do outro vetor por um número. É isso que ele está dizendo. Beleza? Então, veja aqui um exemplo, ó. Olha só. Eu estou colocando aqui o vetor v. Está vendo o vetor v aqui de baixo? Olha o vetor de baixo. Está um pouco clarinho aqui. O vetor v. É esse vetorzinho aí, tá? O grandão aqui, tá? Então, veja que o vetor u aqui eu quero ele como sendo menos dois quintos de v. Então, eu tenho que pegar o quê? Dois quintos do vetor v, não é? Vou mudar o quê? O sentido, né? Porém, a direção ela permanece. Está legal? Então, ó. Observe aí, ó. Está legal? Então, perceba aqui, ó. Que eu estou tendo dois vetores que possam colineares, porque eles possuem a mesma direção, né? E veja que um vetor é obtido a partir do produto, né? Do outro por um número real. Está legal? Entendeu? E aí, vamos chamar a atenção aqui para aquele carinho que eu chamei a atenção anteriormente, que é o versor, né? O que que é o versor? Vocês lembram? É um vetorzinho unitário que possui a mesma direção e o mesmo sentido de um vetor, né? Estudado. Aqui, no caso, eu estou colocando para você um vetor de referência que é o vetor v. Está certo? E aí, a pergunta que eu faço, como é que eu faria para obter o versor do vetor v, né? O versor do vetor v, como é que eu faria para obter, tá? Então, bastaria eu pegar o vetor v e multiplicar por quem? pelo inverso do seu módulo. Então, eu coloquei aqui, ó, a observação, tá? Então, obviamente, que se eu pego um vetor e eu vou dividir ele pelo seu módulo, eu vou obter o quê? Vetores menores, só que unitários, não é verdade? Então, o vetorzinho desse vai ser justamente o versor dele. Beleza? Ok? Ok? E aqui, eu estou chamando a atenção de vocês para as propriedades da multiplicação para o número real. Tá, beleza? É, vocês podem ver aqui, que eu vou chamar a atenção maior aqui, para a distributividade, ó. A distributividade, ela vale tanto para a distributividade em relação à adição de escalares. Imagina aqui, ó, o A e o B são números, tá? Se eu multiplico por um vetor, eu posso fazer a distributividade do vetor em cada um dos números. Beleza? Ok? E aqui, no caso, vale também a distributividade do número na soma de vetores. também vale. Beleza? Ok? Ok. E aí, nós já estamos quase aqui no final da nossa aula, a gente vai chamar a atenção de vocês o seguinte, que quando você tem dois vetores, né, obviamente que um ângulo está relacionado a eles. Beleza? Vocês podem pensar assim, ah, eu tenho um vetor lá numa certa direção e sentido, e tenho outro vetor numa certa direção e sentido. como eu sei que um vetor é um representante de segmentos equivalentes, né, eu poderia imaginar segmentos equivalentes a cada um deles, né, que tivessem a mesma origem. Então, obviamente, que teria-se o quê? Um ângulo formado entre eles, né? E aí, eu estou colocando aqui um caso particular, né, de que, de quando o ângulo é de 180 graus, ó, o ângulo formado. Então, quando o ângulo formado entre dois vetores é de 180, o que que você pode concluir aqui? que um vetor está sendo o quê? O oposto do outro, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o vetor V, ele é o oposto do vetor U. Não posso, não? Beleza? É, e se o ângulo for zero? O que que acontece? Se o ângulo for zero formado entre dois vetores, isso quer dizer que os vetores são colineares, ou seja, eles estão possuindo da mesma direção aqui no caso, né, e o mesmo sentido, beleza? Legal? Ok? Ali no caso, eles são colineares no mesmo sentido, só uma oposta, tá? Conteiu? Veja aqui no caso, quando o ângulo é formado entre dois vetores é reto, 90 graus, né? Até vem a ideia de ortogonalidade, né? Quando os vetores formam, né, um ângulo aí de 90 graus, tá? Então, o que que acontece? Se dois vetores, né, estão formando aqui um ângulo de 90 graus, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato, vale o teorema de Pitágoras também, né? Não dá pra lembrar, ok? Então, veja aqui o vetor U, o vetor V, né? E aí, o que que acontece? Obviamente que esse vetor U aqui, que tá na mesma origem do vetor V, né, eu tenho aqui um representante dele aqui, ó, né, que é no segmento orientado BC, né? Aí, obviamente, que a soma, eu vou ligar a origem do primeiro com a extremidade, né, pro último, né? Então, esse vetorzinho aqui da diagonal, né, ele é o vetor soma, beleza? Ok? E aí, chamar a atenção de vocês para algumas observações aqui, tá? Que diz o seguinte, o vetor nulo, ele é considerado ortogonal a qualquer vetor, então, você tem sempre que lembrar, o vetor nulo, ele é ortogonal a qualquer vetor, beleza? Outra observação é, se um vetor é ortogonal, né, se um vetor U é ortogonal a um vetor V, né, e M sendo o número real, então, o que que acontece? Então, o U, ele é ortogonal ao produto de M com V. Então, coisa óbvia, né, se eu tenho aqui um vetor U, né, que ele é ortogonal com o vetor V, obviamente, que qualquer múltiplo do vetor V, qualquer múltiplo que eu viesse aqui a construir, não é? Ele também seria ortogonal a um, não é verdade? Beleza? É isso que ele está falando, tá? Outra observação é o seguinte, que o ângulo formado pelos vetores U e o seu oposto, né, I menos V, é o suplemento do ângulo formado por U e V. Oxente, professor, que diabo é isso? Vamos falar o seguinte, eu vou pegar aqui um vetor U, ó, o vetor U, tá aqui, o vetor U, vou pegar aqui, um vetor V, tá? Obviamente que eu estou botando U e o V, né, no mesmo pontinho, eu posso, né, tranquilamente fazer isso. O que que acontece? O vetor U e o vetor V, eles formam um ângulo, teta, o que que acontece? Se eu olhasse para o e para o oposto de V, que é o vetor menos V, ó, quem é o oposto de V? Ele vai estar na mesma direção, só que no sentido contrário, né? Então, o que que o cara está dizendo? Que o ângulo formado de um vetor U, né, com o oposto do vetor V, ele é o quê? Esse carinha aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é o suplemento de quem? Do ângulo inicial teta. Beleza? Ok? O suplemento você lembra, né? É aquilo que falta para o ângulo, né, chegar a 180 graus. Tá legal? Ok? Eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês, ó, o exercício. Estou colocando aqui três vetores, ó, U, V e W, tá? E aí eu estou te dando os vetores U, V e W. Estou te dando eles, né, no mesmo pontinho aqui inicial, tá? E eu estou te pedindo, cara, vamos construir aqui o vetor 2U menos 3V mais 1 meio de W. Vixe, professor, o que é que é isso? Eu estou querendo que você obtenha um novo vetor. Só que o novo vetor, ele é obtido a partir dessas operações, tá? Entre os vetores aqui. Então, o que eu penso fazer? Ora, professor, eu tenho que pegar 2U. Então, eu vou pegar um novo vetor, não é que ele tem um dobro do comprimento de U, né? Possui a mesma direção e o mesmo sentido, porque o 2 aqui está multiplicando U, né? É um valor positivo. Bacana! Aí você ia pensar no carinha aí, né, ó, um vetor U assim, ó, meio que grandão, né? Ok? Né? Seria o vetor 2U, né? E aí, você está pensando em fazer o quê? Menos 3V. Esse menos 3V, você tem que encarar assim. É como somar com 3 vezes o oposto de V. Não é não? Menos 3V. Então, se o V está aqui, ó, o 3V estaria para outro sentido, né? Na mesma direção, porém, outro sentido. Então, 3V estaria para cá, ó. Na verdade, o 3V negativo. Né? O menos 3V. Vocês concordam comigo? Né? E o meio de W, professor? Peraí, ó. Vamos com calma. Eu estou pegando aqui o 2U e estou somando com com quem? Com menos 3V, né? Como é que eu faço a soma de 2U com menos 3V? Ora, esse menos 3V, né, ele estando aqui na mesma origem aqui do vetor 2U, fica meio chato. Então, o que eu vou pensar? Vou pensar no representante dele aqui em cima. Tá? Bacana? Ah, então é o seguinte, dá uma olhada. Origem do 2U, extremidade do 2U. Origem do menos 3V, extremidade do menos 3V. Qual é a soma de 2U com menos 3V? Vai ficar aqui, ó. É a diagonal do paralelogramo imaginário. Nós já colocamos na aula de hoje. Então, essa soma de 2U com menos 3V ficaria aqui, ó. 2U, né, com o menos 3V. Só que acabou? Não, não acabou. Porque eu tenho que somar ainda com quem? Com a metade de quem? De W. O W não está aqui, ó. Quem seria a metade de W? Seria um carinha para cá, ó. Não é verdade? A metade de W. Não é verdade? Só que eu pegar o 2U mais ou menos 3V, que é esse cara que está aqui, para somar com a metade de W, eles possuem da mesma origem, fica chato, né? Eu tenho que colocar aqui a metade de W para cá, ó. Porque aí vai ficar mais legal. Beleza? Professor, está uma confusão esse desenho. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o 2U para cima, como a gente comentou. Olha o menos 3V aqui, ó. Menos 3V, está vendo? Olha a metade de W. E aí, qual é a regrinha? Você vai só fazer o seguinte, cara. Olha a dica. Você vai pegar a origem do primeiro e ligar com a extremidade do último cara envolvido, tá? Na tua contínua. Beleza, gente? E aí, vou deixar isso aqui como uma atividade, sim, para casa, certo? Para vocês brincarem de obter, né? Para esses resultados. Ok, gente? Então, como referência, eu sugiro que vocês procurem o livro do Steinbusch, Geometria Analítica, né? Para estudar. E tem também o livro do Boulos, também, que é esse livro aqui, ó. Geometria Analítica, um tratamento vetorial, tá? São as nossas referências, beleza? No mais é isso, a gente vai marcar o Meet, tá? Para dar uma aulinha sobre vetores. Ok? Um forte abraço.